A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais recomendou na última quinta-feira que os municípios retirassem a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e Alfenas seguiu a recomendação, publicando um novo decreto no dia 11 de março. A decisão se baseia no avanço da vacinação no município e a consequente diminuição no número de internações. Graças a Deus a nossa população aderiu, assim, majoritariamente, quase todo mundo aderiu à vacinação, pouca gente não se vacinou. Aliás, eu alerto as pessoas que não se vacinaram ainda para se vacinarem. As pessoas que estão morrendo hoje de Covid e que estão internadas são aquelas que não se vacinaram. É um risco que agora está concentrado especialmente naquele grupo que não se vacinou. Então, vacine-se. Então, devido à grande maioria da população vacinar-se, também os cuidados que nós tivemos de afastamento, os sacrifícios que houve também dos comércios, é da gente ter que restringir das festas que houve restrições. Tudo isso agora nós estamos colhendo os frutos, que é podermos retirar as máscaras e poder ir voltando à vida normal. Se a gente tivesse tomado essas medidas, provavelmente hoje nós estaríamos numa situação muito pior. A UFENAS deu exemplo de como enfrentar uma crise solidariamente. De acordo com o decreto de número 3.136, o uso de máscara ou cobertura facial sobre o nariz e a boca fica dispensado em ambientes completamente abertos na cidade, mas ainda é obrigatório em ambientes fechados, sejam eles públicos ou privados. A obrigatoriedade também continua para quem está positivo para a Covid-19 ou com sintomas gripais. Está sendo obrigatório ainda em hospitais, centros médicos, igreja, escola, local que você vai entrar público, fórum, delegacia, cartórios, reforço, então comércio ainda. Então a gente pede para as pessoas terem um pouquinho de paciência. O sistema de vacinação nosso está bem adiantado, terceira dose de reforço. Então ainda, esses locais ainda precisam ter um pouquinho de tolerância. E vale ressaltar que o uso da máscara se tornou facultativo, podendo o cidadão optar por usá-la ou não, visto que muitas vezes ela se tornou importante para a prevenção não só da Covid-19, mas de outras doenças, tendo diminuído em 50% os casos de gripe no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Não é só por conta do Covid. Então a máscara é algo que protege você de outros vírus. Você sabe que, por exemplo, o número de gripe, de contaminados de gripe, caiu, caiu não, despencou. Você, no inverno, você quase não vendeu, por exemplo, xaropes de gripe. Eu trabalhei com farmácia muitos anos. A gente chegava no inverno, a gente arrebentava de vender xaropes, remédio gripal. Diminuiu o número de pessoas contaminadas por vírus da gripe. Ou seja, a máscara ajudou também em outras doenças. Nós estamos montados de transição. Diminuiu bastante os casos de internação. E ainda o uso de álcool, a sepsia da mão, principalmente quando você for na feira comprar alimento, lavar ele bem lavado, deixar seu quintal limpo também, que a dengue mata também. A dengue está aí. Então, assim, a pessoa lembrou só do Covid, mas nós estamos em um período perigoso para a dengue. Obrigado.